Olá, meus amores! Eu, meu quadro, meu pactozinho de cabeça para baixo, estamos dando boas-vindas para vocês. Então, eu queria mostrar uma coisa interessante que vem. Olha, quando a gente planta uma suculenta, nós temos sempre que contar com o fator erosão, tá vendo? Olha, a suculenta está lá embaixo, dentro do vasinho. Por quê? Porque, provavelmente, quando foi feita a rega ou foi feita com muita violência e o substrato saltou, né? O que pode evitar acontecer isso é colocar pedrinha. Ou, aqui embaixo, olha, ficou alguns furos muito abertos, que foi o caso dessa plantinha aqui. O substrato escapa, gente, quando rega. E tem outra curiosidade sobre essa plantinha. Essa daqui, olha bem, é a mesma dessa. Os pontos branquinhos são terra de diatomácia, tá? Da última vez que eu passei, fez tempo, ainda não saiu. Gente, por incrível que pareça, essa, ela fica aqui na parte de trás da varanda, que toma muito sol, só toma um sozinho da manhã. E olha a cor dela, tá estressada, tá cor de rosa. Essa fica só o pleno da tarde, lá na frente. Eu fiz essa experiência para ver se tinha alguma diferença. E tem, mas é ao contrário do que a gente está acostumado, né? que o sol faz ficar vermelho. Nem sempre, nem toda planta. Então, bom, o que nós vamos fazer hoje com essas plantinhas? Nós vamos... Primeiro, nós vamos averiguar aqui esse vasinho de barro, porque essa planta está soltando os bracinhos dela, está procurando terra para se apoiar. O vaso pode estar pequeno, né? Porque ela é de ficar das mudinhas, das rosetinhas se apoiarem na terra e enraizarem. E aqui não está tendo espaço. Gente, ela está florindo. Olha que fofinha, a florzinha. Muito linda, né? Pois é, a outra também está com botões, mas ainda não florindo. Eu vou colocar as duas juntas. Eu gosto dela mais da versão rosa. E vou colocar elas aqui num vaso maior. Maior, tá vendo? Ó, que está nesse vasinho, vai para esse vazão com a coleguinha dela. E vamos a isso. É o nosso replante. Espero que esteja tudo bem com vocês. Mesmo. Espero que sim. Que tudo está no melhor possível. Temos tido muitos problemas na humanidade ultimamente, né? E quando a gente vem aqui para o YouTube ver plantinha, a gente quer ouvir falar em plantinha. Em replante. É para descansar a cabeça, não é? Não é mesmo assim? Eu, para mim, é o que me descansa a cabeça. Estou colocando aqui a minha camadinha de carvão, de pedrinhas, de isoporto. Eu gosto sempre de colocar de drenagem. Deixa eu colocar esse aqui. Porque é o seguinte. Eu vou precisar desse tabuleiro. Aqui está os vasinhos. O lixo. O lixo. O lixo. Essas pedrinhas aqui, ó. Elas são tão boas para pôr nos vasinhos, né? Não quero misturar elas com substrato. Não. Elas são tão bonitinhas. Elas ajudam. Olha, você está vendo? Eu plantei os dois na mesma altura. Cada um num vasinho diferente. Mas eu nunca deixo o vaso faltando substrato do jeito que é que ele está. Provavelmente foi isso mesmo que aconteceu. Eu não coloquei pedrinha naquele, olha. E é o que vimos. O substrato abaixou. As pedrinhas são boas. As pedrinhas também servem, gente, para evitar que nasça muito mato. Tem gente que tem muito problema com isso. Principalmente quem usa adubo de gaga, né? Aquele adubo bovino. Tem semente de capim junto, né? E é uma chatice. Eu, por acaso, eu tenho... Faz parte aqui das minhas... Do meu bocache caseiro. Eu tenho um pouquinho de uma coisa que a minha cunhada me deu. Que é... Adubo de cocô de galinha. Cama de frango, acho que chama, né? E é bem curtidinha, sabe? Então... Mas mesmo assim, para suculenta, gente, prestem atenção na Cléo. Não convém colocar muito. As suculentas ficam mais bonitas quando elas estão nervosas. Tá bem? Lembra disso. Conselho de quem está cultivando há bastante tempo. Não, nem tanto tempo assim, mas eu pesquiso muito. Cadê minha tesoura, gente? Achei. Eu pesquiso bastante, sabe? Então... É por isso que eu sei disso. Vou cortar essas hastes, porque a maior parte das florzinhas já floriram e secaram. Então, não é necessário ficar as hastes, né? É só ir juntando... Juntando... Como fala? Pulgões. Aqueles pulgõezinhos pretos, eles amam as flores das suculentas. Então, quando a sua plantinha florir, fica de ouro. Gente, eu vou fazer isso aqui. É trabalho de formiguinha e já volto, tá bom? Então, fiz... Coloquei as duas nesse vaso maior. Algumas dos bracinhos que tinham essas raizinhas, eu consegui apoiar aqui, ó, pra ir pra terra. Que são mudinhas, né? Que vão ajudar a encher o vaso. Eu amei esse replante com vocês. Eu gosto muito desse tipo de suculenta pequenina, que não cresce muito, porque eu moro em apartamento, né? Vocês já sabem. E agradeço a companhia de vocês. Voltem sempre. Se subscrevam. Curtam o vídeo, por favor, pra ajudar o meu canal a crescer. Beijinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Abertura